Galera do Facebook, do meu canal de Youtube, Notícia do Nereu, Pará Pessoal, estamos aqui hoje, fazendo uma caminhada Na rua do Nereu Hoje o movimento está assim, hoje Então, eu quero agradecer a vocês aí, que gostou do meu canal Se inscreve aí, dá um like, ativa o sininho aí E o pessoal do meu Facebook, olha aí Dá um joinha aí E vamos que vamos Olha, hoje eu estou fazendo uma caminhada Aqui na frente da escola Ah pessoal, me segue aí Que aí, Dom Márcia? Não, vai ficar de boa, vai ficar de boa Pois é, nós estamos aqui fazendo uma caminhada Estamos aqui na escola, na escola aí Fazendo aqui o movimento lá, o cinto lá Pessoal, quem se inscreveu lá no meu canal do Youtube lá Chama os seus amigos, posta lá no Youtube lá, nos canais, entendeu? Se inscreve aí, isso aí é muito bom pessoal Ouvi a notícia do Nereu, do São Pedro Xigú, da Bossa Nós estamos aqui Então, o pessoal aqui é Daniel Gomes Meu canal é Daniel G9 Lá no Youtube lá Eu tenho dois canais, entendeu? Então, a notícia do Pará A notícia do Nereu Pará Pediu um errado aí Vamos embora aqui Às vezes, algum movimento Fazendo um ciclo aí Para vocês verem o movimento aqui do Nereu Quem conhece Nereu É 70 quilômetros de São Félio Fica uns 40 quilômetros de Itabó Nereu Então, pessoal, aí A escola aí Fazendo uma caminhada hoje De manhãzinho eu faço uma caminhada Entendeu? Então, falou pessoal Se inscreve no meu canal Pessoal do Facebook Ativa aí Dá um like aí Pessoal Vamos que vamos Eu gosto dessa vila Nereu Eu gosto dessa vila Nereu Então, essa Nereu aqui É meio Dei mais ou menos De movimentação Mas é bom Vamos que vamos Tem um movimento de moto Entendeu? Então, pessoal Quem gostou Lá no meu Facebook Entendeu? Lá no meu canal de Youtube Vamos, vamos Fazendo uma caminhada aí Entendeu? E vamos, vamos Olha o senhorzinho andar Bom dia Tudo bom? É, eu filmando aqui Coloca no canal de Youtube Até aí Os companheiros da Vila Nereu Então, pessoal Quem gostou De dar um like aí Vamos que vamos Fazer uma caminhada Hoje Hoje é sábado Hoje é a minha forma Fazendo uma caminhada Aqui, ó Redor da escola Tem a galera aqui Tchau, tchau Tchau Tchau